Música E aí, vocês estão tudo bem? Ok cara, então finalmente aqui no Herodossi chegou a Ibi Esse jogo já é velho pra caralho cara Mas eu tô atrasado e vamos jogar então Eu sei que vocês já conhecem esse jogo e tal Eu tô jogando a versão japonesa Porque eu me sinto mais familiarizado com o japonês Tem a versão em português também, se vocês quiserem Mas bora lá começar então a Ibi E aí O que eu sei desse jogo é que ele passa num museu se não me engano Só isso que eu sei Ok, numa chave não, numa tarde Fim de tarde Embaixo de um céu cor cinza A Ibi Junto com seus pais Estava indo para o museu O museu que eu falei Só isso que eu sei Você não tá esquecendo de nada, Ibi? É Ibo que chama a menina? Ibo? Ibi? Eu não sei, mas em japonês tá Ibo Ah é Você tá trazendo seu lenço? Aquele lá que eu te dei de aniversário Coloca no seu bolso hein Pra que Pra você não perder ele Olha que gráfico mais tosco Olha a mão é bonita Por que ela só tá com o pescoço assim Não tem daqui pra parte assim Aí chegamos Primeira vez que você chega bem no museu né Ibi O que a gente veio hoje É a apresentação de um cara chamado Gerutena 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 Sei lá Hum É Além de desenhos Também tem Sei lá Tem várias outras coisas legais pra ver Acho que você vai se divertir também Nossa esse é o pai cara? Que cara de drogado Ei Vamos lá na recepção Isso aí Vamos pegar o panfleto Ah Ah Você quer ver Você quer ir vendo? É Tá bom Não tem jeito né Ah Só que dentro do museu você tem que ficar quieto hein É mas Você eu não tenho preocupação quanto a isso Mas tenta não incomodar os demais Beleza cara Hum Será que eu vou descansar? Tá claro lá fora Olha Essa aqui é a Ibi então Ibo Aqui é o lenço que ela pegou né Meu pai tá conversando Tá Não atrapalha os outros Isso aqui é uma escada? Uma escada Um pra direita aqui Olha Isso aqui é o que? Um tubarão? Eee Essa aqui é aquele Que é mostrado nas revistas né Hum Eu queria ver essa obra de arte É bem diferente do que é mostrado no livro né Bem diferente de quando você olha no livro Tá escrito alguma coisa aqui Bem vindo Está com pouca interrogação Não dá pra entender então né Obrigado por B Concept 1920 Tá Aproveite os desenhos Ah lá Tem umas vezes que eu não consigo ler Ah, então tá de boa. Akuinaki. Sem... Sem maldade, alguma coisa assim. Temos que eu disse que eu não sei ler. Ok, cara. Parece que eu vou ser sugado. Eu tenho medo disso aqui. É um tubarão isso aqui, né? É uma arte bem grande. Hum, safadinha. É... Se isso aqui tiver de verdade, eu vou capaz de mijar nas calças. E aí, o que você fala? Ah, esse aqui é o fundo do mar visto da... da terra? Tá bom. Tá, é o fundo... Alguma coisa do fundo do mar. Eu não consigo ler. Tá falando assim que é... Já que os humanos não conseguem entrar nesse... nesse mundo, né? Aí ela não consegue ler e tal. É... Eu... Eu me abandonar esse mundo no... No campus. Campus é no... No quadro, né? Beleza, cara. Será que com um pequeno impacto o caule não deve quebrar, não? Se quebrar, quanto será que vai... A pessoa vai ter que pagar por isso? Eu quero pegar aquele que tá caído. Eu achei num podre, você vai... Vamos brigar com você. Vamos brigar com você, hein? Que bosta. Tá bom. Ah, tem um cara aqui com um cara de gozeia lá. O cara que tosse. Que quadro bonito. Esse aqui é o quê? É um guardião sem personalidade. Um desenho maravilhoso. Como será que eu... Eu desenho esse... Desse negócio. Aqui. Tá... Tem kanji que ela consegue ler... E blá blá blá. Eu quero isso. O que que tem aqui? Não dá pra ver. Hum, que bonito. Beleza, cara. Vamos... Ó aqui, ó. Tem um desenho aqui, ó. O psicológico de não sei o quê. Aqui é... O vaso de não sei o quê. Beleza, cara. Ele tá falando que os quadros são bem assim... Brá! As ondas que batem e não sei o quê. Ah, voltei. Ó. Aqui é os pais dela. O Gertena. Não é uma pessoa muito famosa. Mas eu queria muito ver essa exposição. Espero que você goste também. Você passe a gostar, né? Você viu o desenho desse peixe aí? Parece que na praia tem esse peixe de verdade. Dá medo? É. Ele parece cabuloso vendo assim, né? Mas isso não é, digamos assim, emocionante? Isso é um peixe, mano. Ó aqui. Isso aqui é o quê? Janela? A janela. Ó, posso entrar na frente. Desculpa aí. Tô pintando na sua frente. A moça, a esposa, sei lá, que pega o jornal. Nem pra dar um nome mais original pro quadro, né? Não consegue ler. Preocupação, o nome do quadro. Eu tô com sono, cara. Sem personalidade. Como sem personalidade? Ah, tá. Porque eles não têm cabeça, né? Eu não tenho medo se tivesse em cabeça. Beleza. Mas é isso, mano. Não tem personalidade, não tem rosto, né, cara? Não tem como diferenciar e tal. O... O... Chitei esse aqui, tipo... A sua poltrona numerada, alguma coisa assim. Que sofá estranho. Mas isso que é o ponto bom dela. Eu quero sentar. Será que não pode? Acho que não pode não, cara. É... O Tchananã botado na mesa. O que é? Parece um charuto isso aqui, velho. Olha o tamanho do quadro. O mundo de Tchananã. Não consigo ler. O que é isso? O que aconteceu? A música acabou. Hum. Não consigo ver. Ah... Nossa. Você preto. Você de preto. Alguma coisa assim. Não consegue ler. Ah... A árvore de... Como fala? Reforma da boca. Ah... Nomes escrotos, velho. Vamos ver aqui, ó. Ah... O... Não sei o que do fim do mundo. O que é isso aqui? Parece uma pera. Ah... A fruta amarga. A mulher de roupa vermelha. O diamante não sei o que. Preocupação. Aqui. O cara preso. O cara pendurado. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. Tem alguém andando aqui. Ó, aqui faz save. Ah... Eu acho que tem que ir embora. Porque tá escuro já, né? Tá... Ah, não é. Porque tá tarde, não tá? Não tá trancada, mas não consigo abrir. E agora, velho? Uou! Blood! Tá com sangue ali. Acho que alguém menstruou bonito ali, hein? Ah, chegou a menstruação da janela. Não tem nada aqui. Tá bom. Ah... O... O peixe. Será que você consegue me salvar daqui? Parece que tem alguém andando, cara. Fazendo esse barulho. Tem uns quadros que eu não tava conseguindo ler, né? A explicação. Vamos lá, cara. Cadê a galera daqui? E esse quadro aqui? O cara que tosse... Calma! Porra! O cara... O cara que tosse... Cara, eu fiquei bravo agora, velho. Ah... Tá. É... Não sei o que do psicológico. Isso é muito bonito, mas se você chegar muito perto... Ah... Você passa por uma coisa dolorida, alguma coisa assim. Não dá pra entender, porque ele tá com... Tá com... Tá com... Pão de interrocação. Para de tossir! Esse é o cara que tosse, né? Ué! Deu uma volta. Não tem mais nada aqui, né? E aqui? Será que é tipo... Foi baseado naquele Night Museum? Será? 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 Ah... Não tuça! Beleza! Sai daqui, peixe! O que que é esse? Tem um panfleto. Ah... Olha... Será que eu consigo limpar? O item... Ele não usa? Como que é o guia? Vamos ver aqui o guia do jogo. Ah, não. Não abre. Vamos pra cima. Embaixo não tem ninguém. Ei! Somebody andando aqui, ó. Calma! Parece que alguém bateu aqui. Cara pendurado. Sem caracteres. Sem personalidade, né? Eu tô com sono, velho. E aqui? Tá bom. Oh! Bloda! Tá saindo um líquido azul aqui, de trás do desenho. Oide yo, Ibu. Vem pra cá, Ibu. Vem no andar debaixo, Ibu. Eu vou te levar pra um lugar secreto. Ibu. Ibu. Ibu! 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 B**** calma ah me deu um stream leak louco aqui vamos lá Eve Eve oh o que é isso oh caí na água bye bye ta bom é pra gente entrar no fim do mundo aqui olha o sonzinho do capeta vem cá vem cá tem uma rosa aqui vamos pegar a rosa posso ir embora o que é isso eu to com 3 rosas tchau bye bye eu achava que esse jogo era bobo mano mas uau não dá pra voltar oh f** 3 rosas ahn é um peixe em formato de nha 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 vamos pra cá vamos fazer save aibe ah não é ibe é ibe aibe achava que a pronúncia era aibe é ibe ta trancado ta trancado uuuu é cara essa rosa que eu peguei aqui vem cá ibe ibe vem cá ibe ai empurrei oh my f**king god oh my f**king god oh my f**king god oh my f**king yo quando essa rosa murchar você também vai murchar ahn oh moça vou pegar a chave ta bye bye uuuu 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 paga parece que a rosa é é o seu é bom você saber o peso da vida então quer dizer que a rosa é a minha vida então meu hp devolva devolver o que cara rosa desculpa eu não peguei porque eu quis tava lá é a mostra grátis Tchau, tchau. Quer que eu leve você, ô, formiga? Ah, tá, tem o desenho da... Da... Joaninha, da abelha, da borboleta e da aranha. Spider-Man, Spider-Man. Toma... Puta, velho! Puta que pariu! Ai, carai! Ai, carai! Ai, carai! Ah, não é tomar cuidado com a ponte, tomar cuidado com a ponta, né? Com a ponta não, é? Com os cantos. Prologo. Primeiro capítulo. Segundo capítulo. Último capítulo. Ah, tem um buraco aqui. Você não consegue pular? Que susto, cara. Mão do capeta. Yay! Ui! Ui! Arinha! Aranha! Já é formiga. Formiga. Dá pra tirar esse desenho. Vamos tirar. Tirei. Vamos levar pra formiguinha. Vê lá, formiguinha. Formiguinha! Mati a formiguinha. Ah, esse é meu desenho. Ah, é da hora, né? Hum? Tá bom, será que... Será que eu não... Não dá pra botar o... Aqui na aranha? Ah, não. O que eu faço com esse desenho da... Da formiga, cara? Será que eu... Eu posso usar o desenho da formiga pra atravessar aqui? Pisa na formiga. Yay! Ai, pisei na formiga. Toma isso aqui, formiga. Toma isso aqui, formiga. Yes! Bye-bye, formiga. Oh, tem uma coisa... O que é isso aqui? Tem uma coisa caída. A chave vermelha. Yo! Ai, bicha! Ai, esse aqui é aquele sem cabeça, né? Ai, caralho! Epilogo. Epílogo? Não é epilogo. Au! Morrer. Morrer. Que simples da minha morte. E aí, ô... Boneca. Ok, vamos vazar. Bye-bye. Bye-bye-bye-bye. Formiguinha! Formiguinha, ó. Morreu? Morreu. Coitada da formiga. Formiga, cadê você, formiga? A formiguinha! A formiguinha. O que é mais eu com o meu desenho? Ah, formiguinha! Desculpa, formiguinha. Matei você, formiguinha. Andão, safe. E aí, usei a chave. Olha, é um gato isso aqui? Hum... Parece que tem um formato de peixe. Um buraco com formato de peixe na... Na parede. Tem um olho aqui. Vamos pra cá. Oh my god! Acho que a gente tem que ir pra cá. Olha, tem uma coisa aqui. Uh! Meijou. Quer brincar de esconde-esconde? Vamos ver aqui. Ah! E tamanho do... Tipo, a... Sei lá, a mão do... Na frente da tábua. Como assim, velho? Tá, o cara quer brincar de esconde-esconde. Aqui. Apertei. Eu vi um desenho cabuloso. Ok, aqui então. Uh! Out! Então, um desenho de uma... Nota musical. Aqui. Oh! Ai! Ai, deu um tapa em mim. Ok. Pimenta malagueta. Ai, que tapa na cara. Mão. Psh! Oh! High five! Psh! Tira essa mão daí! Mão! Vai embora! Oh! Achei! Yay! O que é isso? Eu vou dar um prêmio por você ter me achado. Cadê o prêmio? Oh, aqui. Caiu o peixe. Essa mão tá atrapalhando, velho. Falou. E aqui? Essa aqui eu não abri. A lua. Uh! Ficou escuro. Bye-bye. Vamos encaixar o peixe aqui. Ué. Ah, não. É só a cabeça. Oh, fuck. Vamos pra esse lado aqui, então. Baby, you're running around my world. Fuck. Fuck, my God. Fuck. Tá um desenho de uma rosa aqui. Vários bonequinhos, cabelo. Por que que tem que ser tão cabuloso assim, cara? Eu nem tenho isso. Oh, tem uma rachadura aqui. Para de chorar! Ah, é verdade. Aqui. Yay. Vem cá. Uh, caiu. O rabo do peixe. Agora eu peguei o peixe. O completo. Hum? Tem vários paletos aqui. Que paleta? Ah, é paleta. Oh, mijaram lá de cima, mano. Tá ligado com o banheiro aqui? Bye-bye. E aí, ô, gato. Toma aqui. Sua comidinha. Encaixei. É um... Save. Ok. Vamos só ver o que tem aqui. Na próxima sala. E a gente já finaliza, então. Ih, a lambidinha aqui. Para de cuspir! Oh. Tem um desenho branco. Tá mexendo a língua. Quando você esquecer. Quer ver o que é para andar no meio? Olha lá. Estou falando. É aqui. Hã? É para tomar cuidado com os lábios? Ah, isso aqui? Yo, dá um beijo em mim. Eu estou com fome. Me dá comida. Ai, bitch. Me dá o copo d'água. Ah, bonequicha. Bombequicha, alguma coisinha. Tem esse nego pendurado aqui, velho. Tem um cara... Oh, caiu. Ah, uma boneca. Tá escrito um número nele. Dezoito. Dezoito. E aqui? Velho, eu não sei. Não acontece nada. Tá um. Tá bom, cara. Esse cara mexeu, impressão minha. Impressão, né? E aqui? É a sala dos mentirosos. Tá bom. Vamos lá então ver pela esquerda. Olhando a estátua, né? Você fica diferente com a estátua. Anda três para o oeste. Anda um para o sul. E aí é a resposta. E agora? Tá, falou que era mentira, né? Anda quatro... Calma aí, velho. Eu preciso de alguma coisa para escrever. Vou usar o caderno aqui. Por isso que é bom ter um caderno perto de você. Ok. Vamos lá falar com esse cara da esquerda aqui. É... Leste três. Sul um. Aí o outro está falando... Leste não. Era o oeste, né? O oeste. O oeste. Aí o outro é leste. Leste quatro. Norte dois. Aqui é... Hã? Tá. Tá falando sim que a pessoa com roupa branca tá falando a verdade. Mas é só dos mentirosos aqui. O que tá falando a verdade é o verde. Nossa, tá mentindo. Estão vendo de frente. É leste. Leste dois. Sul dois. Acho que apitou algum som aí, desculpa. Tomar cuidado... Ah, não. Eu concordo com... O amarelo. Calma aí. Quem falou isso aqui... Tá. É a branca. Branca. Aí depois... Essa aqui é a marrom. Esse aqui é o verde. Tá. Aí o azul falou que é o verde que tá falando a verdade. O azul. Aí... O amarelo tá falando que é o branco. E o vermelho concorda. Então, mas... Sei lá. Será que tá... Vamos entrar aqui. Tem um que é excluído. É o marrom. Que ninguém concordou com ele. Vamos lá. Leste quatro. Um, dois, três, quatro. Norte dois. Um, dois. Vamos tirar aqui. Tá escrito um número aqui atrás. Quatro. Quatro. Isso aqui tá escrito em amarelo. Será que tem alguma coisa a ver? Eita, nós. Calma. O que aconteceu? Seu mentiroso. 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 Só esse aqui tá com... Tinta vermelha. O que isso quer dizer, cara? E se eu for? Um, dois, três, um. Ok. Que isso aqui? Ah, fuck. Era lá mesmo. Era armadilha, né? Ah, mas eu tô morrendo. Quatro? Dezoito. Dezoito. Dezoito é verde. Verde. Deve ter algum outro código, cara. Um número vermelho. Eu preciso me curar. Eu tenho que dar comida pra... Pra que ele... Ah, nove. Nove. Esse é vermelho. Tem que dar comida lá pro... Pro lado. Ok. Vamos... Vamos só abrir aquela porta e... Aí eu finalizo essa parte. Hehe. Aqui. Então é o verde vezes o vermelho. Dezoito vezes nove. Que vai dar... Dois, sete, um de cento e sessenta e dois. Mais quatro dá cento e sessenta e oito. Cento e sessenta e oito. E? Não é isso? Ô, cento e sessenta e seis, mano. Tá viajando. Cento e sessenta e seis. E aí, nós que tá. Olha, uma maçã. Peguei uma maçã. Falou. Mano, a merda. Tá escrito aqui. Hum. A maçã da árvore. Tá bom, cara. Se é isso que você diz, né? Falou. Ok. Eu vou... Uau, calma. Eu vou ter que alimentar a árvore, mas eu vou salvar aqui e eu vou finalizar essa parte. Até isso. Chega. Começou o Ibi, então. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo, então. Bye-bye. Ho. Tchau. 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 Tchau.